E aí galera, bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui com mais um vídeo agora, que é onde eu vou estar mostrando uma área que já foi aterrada, mas muitas pessoas, muitos profissionais em si, depois que faz essa parte aqui de nivelamento, acha que está tudo bem, mas não está. Eu não posso jogar a grama aqui, já de imediato, por causa de que? Que eu vou ter que bater ela, olha o tanto que vai descer, então nenhum gramado, se um gramado descer aqui, nesse centímetro aqui, que vai dar mais ou menos uns 4 centímetros, ele vai ficar desuniforme, então vai ficar um gramado bem feio. E aí aqui, estou batendo, essa parte de cá, ela já foi batida. Toda essa parte aqui, já foi toda batida, ela, já com todas as caídas, já para ir diretamente para o portão, ali também. Quando eu estiver plantando, vou mostrar para vocês, o que eu vou fazer, posteriormente.